Apesar da gigantesca operação abafa que o bolsonarismo conseguiu no Supremo e no STJ pra blindar o senador Flávio Bolsonaro das suas investigações ali de formação de quadrilha, de ter funcionário fantasma, de peculato, anular o processo, fizeram voltar do zero, anularam prova e tal, mas os processos continuam andando. Parece que não adiantou muito. Tem um processo na área criminal, tem processo na área cível também por improbidade. E esses processos estão avançando e agora o Ministério Público descobriu que até tia de ministro do Tribunal de Contas já foi funcionária fantasma de Flávio Bolsonaro. Pois é, meus amigos, vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você deixa mal os Ghostbusters aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que tem também já a venda no Manual de Debate Político, já aí tá aí na descrição pra você que quiser comprar. Muito bem, Márcia Salgado Oliveira, tia de Jorge Oliveira, ministro do Tribunal de Contas da União e ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Oh, por que será? Vejam só, né, que coincidência. Todo mundo envolvido na rachadinha do Flávio tem um dedo de amizade de colégio, né, de amando com Jair Bolsonaro. Que coincidência. Então vamos lá, a tia do Jorge Oliveira, que hoje é ministro do TCU e era ministro do governo Bolsonaro, constou como assessora de Flávio Bolsonaro de 2003 a 2019, né, mais de uma década, mais de 10 anos e nunca apareceu pra trabalhar. Tanto nunca apareceu para trabalhar que ela própria, ela própria, chegou a incluir no seu currículo público que durante esse período trabalhou numa operadora de plano de saúde, enquanto tava nomeada no gabinete da Alerje e nunca informou publicamente que tinha esse emprego, né, na Alerje, né, apesar de aparecer nos registros lá como funcionárias de 2003 até fevereiro de 2019. Outro ponto, né, que indica que a Márcia nunca trabalhou no gabinete, um fato, né, que ocorreu em 2014. Ela moveu um processo que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Mesquita, na Baixada Fluminense, contra uma empresa de telefonia. Nos autos, ela própria, a própria Márcia, apresentou uma procuração escrita de próprio punho na qual informou que a sua ocupação era, aspas, dolar. Essa era a ocupação dela, era ser dolar, claro. Por que que ela dá uma manifestação escrita de próprio punho? Pra não pagar a custa, né, pra ter justiça gratuita. Claro, não é à toa que ela produziu essa prova contra si mesmo num processo judicial. Foi pra dar, né, é engraçado, até nas pequenas coisas, quando o cara é malandro, quando ele é pilantra, ele dá um jeitinho também. Nas pequenas... O cara que rouba pouco, rouba muito, que rouba muito, rouba pouco. É, assim, é impressionante isso, como isso se observa na realidade. Além disso, em 16 anos, ela nunca teve o crachá emitido pela lege. Ou seja, ela nunca tirou o crachá pra pisar dentro da assembleia. Nem disfarçar, disfarçar. Ou seja, ela coloca no currículo que tava trabalhando a empresa de plano de saúde, no meio do período que ela tava nomeada no gabinete, nunca tirou o crachá pra sequer pisar no gabinete da assembleia legislativa, em 16 anos, e ainda diz num processo judicial, admite que é dolar, que não trabalhou na assembleia. Às vezes ela nem lembrava que trabalha na assembleia. O ministro Jorge Oliveira é filho de Jorge Francisco, que foi chefe de gabinete de quem? De Jair Bolsonaro, o chefe da quadrilha, o líder do esquema de desvio de dinheiro da rachadinha. Alguém tem alguma dúvida disso aí? Pra ter alguma dúvida, basta não ter visto as provas que o Ministério Público apresentou, né, e que foram anulados pelo STJ e pelo STF. Anular a prova não torna ninguém inocente, né? Só anulou a prova. Mas não muda o fato. Se eu matar uma pessoa, uma câmera me pegar e o Supremo anular a imagem da câmera, não muda o fato que eu matei uma pessoa. Tá lá, né? Trabalhou com a família por 20 anos. 20 anos o pai do ministro do TCU trabalhou como chefe de gabinete de Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também já pegou empréstimos em espécie, dinheiro vivo, com o Jorge Francisco. O primeiro empréstimo foi de 80 mil, dinheiro vivo, em 2008. Depois, em 2010, né, ampliou o valor pra 150 mil. E aí o Flávio disse que pagou de volta esse empréstimo em espécie. Mas que engraçado, né? Um funcionário de 20 anos do gabinete do pai faz um empréstimo em dinheiro vivo, né, somando mais de 200 mil reais pro filho. Não é uma coincidência, né? Vamos lembrar também que é essa mesma investigação, né, que pegou a gravação da Andrea Vale, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, que em áudio, tem áudio pra você escutar, né, tá aí disponível. Pra quem quiser eu escutar, ela admite que entregava 7 mil reais por mês em 2018 pra um tio, né, um coronel reformado no exército, e que era ex-colega de quem? Na Amã? Dole uma? Dole duas? Dole três? Jair Bolsonaro. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Pois é, gente. E veja só, nesse mesmo processo, o Ministério Público pediu o quê? Pediu quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. Mas olha só, a primeira instância negou, a segunda instância também negou. Aí você pode falar, ué, por quê? A segunda instância negou porque a desembargadora diz, olha, nem precisa de quebra de sigilo bancária. As provas documentais, palavras da desembargadora, não são minhas palavras, as provas documentais são tão robustas que você, Ministério Público, pode mover a ação sem a quebra de sigilo. No curso do processo, quando eu já estiver julgando a ação civil pública contra o Flávio Bolsonaro, aí você pede, que aí a gente quebra, né, só pra ter a prova acabar o que realmente, roubou, roubou, tá isso aí, pá, condenado. Mas agora, pra procuração, nem precisa, já tem tanto documento aqui que eu não aguento mais de tanta prova. Dá-lhe-me prova. Então, meus amigos, palavras da desembargadora do caso. Pra quem ainda passa pano, pra vagabundo, pra corrupto, sinto muito, meus amigos, né, sinto muito por vocês. Então aí, tendo seu dinheiro desviado, tendo seu dinheiro roubado, e achando isso bonito, hein, e defendendo e sendo pego na coleirinha, assim, pelo seu político de estimação. Que, na verdade, nem é mais seu político de estimação, né, parece que já é você que foi domesticado por ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho